Saudações, queda livre! Bora fazer a nossa quarta questão da prova de física do ITA de 2014, continuando a nossa jornada aí de resolver essa provinha. Vamos ler junto, a questão aparece na tela, já já a gente vem e discute, demorou? Olha aí, questão 4, pessoal. Sobre uma placa de vidro plana é colocada uma lente plano-côncava com 1,5 de índice de refração e com cavidade de 8 metros de raio voltada para baixo. Com a lente iluminada perpendicularmente de cima por uma luz de comprimento de onda 589 nanômetros no ar, aparece um padrão de interferência com um ponto escuro central, circundado por anéis, dos quais 50 são escuros, inclusive o mais externo da borda da lente. Este padrão de interferência aparece devido ao filme de ar entre a lente e a placa de vidro, como esquematizado na figura. A espessura da camada de ar no centro do padrão de interferência e a distância focal da lente são respectivamente. Beleza. Pessoal, uma questão difícil, assim, eu até coloquei os temas que ela está cobrando, porque realmente são muitos. É uma questão que fala de interferência em películas finas. A meia de Newton, beleza? Inclusive, aqui você vai precisar lembrar, a gente vai discutir isso aqui, tá? Sobre a inversão de fase, na reflexão, na refração, vai ser importante. A diferença de caminhos, a equação da diferença de caminhos, é uma questão que envolve a análise de Newton, né? E também lentes, né? Tem a lente aí, ele cobra alguma coisa de lente aí, inclusive a equação dos fabricantes de lentes, né? A equação de Halley. Então, é uma questão que envolve uma porrada de coisa, né? Bom, beleza. Vamos começar com esse aqui, ó. O N que ele deu, ó. O índice de referência da lente, 1,5. Beleza? Esse N aqui, ó. E tem o R lá, que é N igual a 1. Bom, são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, assim. As coisas que ele pede para calcular. Calcular a distância focal, né? É usar a equação dos fabricantes de lentes, é uma coisa que a gente nem mexe com interferência de onda e tal. E depois a gente faz. Realmente é uma questão que ele queria, assim, já testar duas coisas de uma vez do candidato. Tudo bem, vamos para a parte da equação dos fabricantes de lentes, ó. Então, vamos começar. Vou fazer, vou colocar isso aqui do lado. Se precisar, a gente desmancha para ganhar espaço. Essa equação é o seguinte. Ela fala, como é que você calcula a vergência de uma lente desse tipo? Uma lente que uma face é côncava, a outra é convexa. Uma face é plana, a outra é côncava. Lentes plano-côncavas, plano-convexas, né? Como é que você calcula a vergência, né, ou a distância focal de uma lente desse tipo? Bom, a vergência, que é o inverso da distância focal, essa equação fala o seguinte. Ela é o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, beleza? Tudo isso que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que são R1 e R2? São os raios de curvatura das duas faces, beleza? Aí você me fala, mas uma face é plana. Qual que é o raio de curvatura de uma face plana? Pois é, aí tem que olhar a convenção aí, né? Pensa só, uma reta, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Que uma reta é uma circunferência de raio infinito. Tipo, o que isso quer dizer? Você não vê curvatura nenhuma na coisa, né? Você não vê curvatura, pensa só. Se o raio é pequeno, pega aqui, você vê a curvatura. Se o raio é grande, tipo a Terra, tem um raio enorme. É difícil de você enxergar a curvatura. Você tem que estar bem longe. Tanto é que até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, né? Se a circunferência tem um raio muito grande, você vê pouca curvatura, beleza? Se você não vê curvatura nenhuma, é porque o raio é infinito. Você tem que ir lá para o infinito para ver alguma curvaturazinha. Essa aqui é a lógica. Então, se o meu dado de face é plano, um dos raios aqui seria infinito. Quanto que é 1 dividido por infinito? Obstração matemática, né? Infinito nem é um número, mas 1 dividido por uma coisa infinitamente grande seria 0, beleza? Então, esse termo aqui, como um todo, vai para 0. Isso sempre acontece quando uma das faces é plana, tá? Lembra disso. Então, esse termo aqui é 0. Fechou? Tá, então a minha continha ficou só isso. Vai depender só do raio dessa face côncava que está aí, 8 metros. Então, vamos fazer a conta. Então, fica assim, ó. A vergência, que é o inverso do foco, vou colocar que é 1 sobre f, já que ele aqui é o f, né? 1 sobre f vai ser, em geral da lente, 1,5, sobre o em geral do meio, que é o ar, que é 1. Tudo isso, menos 1, que multiplica 1 sobre r. E o raio é de 8 menos. Aí tem uma brincadeirinha aqui que a gente tem que lembrar também. Essa parte da ótica aqui é um pouquinho chatinha. Porque tem que ser uma convenção de sinais. E você passa desse jeito aqui, tem uma convenção de sinais para a coisa funcionar, que é a seguinte. Quando a gente tiver uma face que for côncava, esse raio de curvatura entra com um sinal negativo, beleza? E se for uma face convexa, o raio de curvatura entra com um sinal positivo, para dar certo lá no sinal. O sinal do foco, quando a gente tem as lentes convergentes, divergentes, beleza? Isso aqui tem que saber esses detalhes mesmo. Porque senão você vai achar com um sinal trocado. Tem aí na resposta 16 metros, menos 16 metros. Ou seja, tem os dois casos. Se você não lembrar da convenção de sinais, tem a resposta errada lá para você marcar. Tudo bem, quanto é que fica essa brincadeira? 1,5 dito por 1, 1,5. 1,5 menos 1 dá 1,5. Então isso aqui vai dar, a conta de cada é o 1,5. A conta de lá deu menos 1,8. Então 1,5 multiplicado por menos 1,8. Quanto dá isso? Menos 1 sobre 16. Então 1 sobre f é menos 1 sobre 16. Então quanto que é o f? Menos f igual a 16 metros. O f então é menos 16 metros. Então está aqui. Uma das coisas que a gente precisava calcular era o foco. Menos 16 metros. Eu vou até colocar aqui do lado, porque talvez eu precise apagar aquilo ali. Então um resultado a gente achou. O foco vale menos 16 metros. Então está aí. Isso são as coisas que ele pede, mas não dá para responder ainda. O que a gente precisa fazer? Vamos ver. Precisamos calcular quanto que vale essa altura aqui, logo no centro, beleza? Essa espessura dessa camada de ar. Aqui eu desenho bem exagerado. A gente vai fazer a conta, você vai ver que isso aqui vai dar da ordem de micrômetros, beleza? Isso aqui é bem pequenininho. Tanto é que as coisas têm que ser pequenas. A gente faz algumas aproximações aqui, né? Mas se está grande aí, só para a gente enxergar. Tipo, como é que é a brincadeira? Vamos lá. A brincadeira é a seguinte. Incide luz aqui, beleza? Vou até colocar de uma outra cor, por exemplo. Luz vermelha, de um laser aí. Então incidiu a luz. Está aí, ó. Incide a luz. O que vai acontecer? Parte vai refletir, beleza? E a reflexão vai ser super importante para a gente. Parte reflete. Nesse caso não vai ser tão relevante, não. Parte e luz vem para cá. Parte refrata. Parte refrata. Beleza? Nesse ponto aqui, o que acontece? É a mesma coisa. Uma parte vai refletir e uma parte vai refratar. Então, refrata. Beleza? Aí aqui, parte vai refratar, não vai importar para a gente. Parte vai refletir. Beleza? Aí aqui, parte reflete, refrata. Pum, refratou. O que vai acontecer? Esses dois carinhas aqui, ó. São eles que vão interferir. Esses caras que vão interessar para a gente, ó. Deixa eu destacar eles ali, ó. Esses caras, colocar de outra cor, né? Esses dois caras vão interferir aqui e a gente vai observar, beleza? Essa interferência que interessa para a gente. O que acontece de um raio para o outro, beleza? De uma onda para a outra. O que acontece é que esse cara de baixo, ele percorre um caminho a mais. Então, há uma diferença de caminhos entre os seus percursos. Esse carinha daqui, ó. O que aconteceu? Esse cara, pum, vem para cá e o outro, ele anda esse tantinho para depois sair fora, encontrar com o cara e interferir. Beleza? E o que ele pede é justamente alguma coisa aqui que tem a ver com essa diferença de caminhos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos chamar essa alturinha aqui, ó. De D. Aí você pode falar, bicho, como é que eu vou colocar essa diferença de caminhos? Esse negócio oblíquo aqui. Na verdade, né, mais uma maldade que você tem que ter. Isso tudo vem com treino, né? Você vai treinando, você vai entendendo como é que funciona cada coisa. A gente sempre aproxima isso aqui, a diferença de caminhos, para 2D. Duas vezes essa espessura. Você fala, mas não é assim, é oblíquo. Mas lembra que eu te falei que isso aqui é bem pequeno? Isso aqui é tipo muito, 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 muito pequeno. Então, assim, aqui fica parecendo realmente que o traço vermelho, ele é diferente, né, do traço laranja, assim. Diferente ele é. Mas, no fundo, se a coisa é bem pequena, esse traço vermelho vai estar bem próximo, né? O comprimento dele vai ser bem próximo desse tamanho D, laranja, que é justamente essa altura que ele perde. Então, a nossa diferença de caminhos, vou colocar aqui do lado, ΔD, a diferença de caminhos ali, vai ser 2D. Beleza? 2D. E ele fala de interferências destrutivas, fala que aqui, inclusive, tem uma interferência destrutiva. São 50 anéis escuros. O que é isso? Interferência destrutiva. E aí, quais são as condições nossas aí de interferência construtiva e destrutiva? Então, a interferência construtiva, lembra aí, a diferença de caminhos tem que ser um múltiplo inteiro do convênio de onda. Esse M aqui, ó. Um número inteiro, um número natural aí. Beleza? E a interferência destrutiva, a interferência destrutiva, vai acontecer quando? Quando a diferença de caminhos, ela for um múltiplo de meio convênio de onda. Tem formas diferentes de escrever isso. Eu posso escrever assim, ó, M λ sobre 2, e eu falo que o M é ímpar. Beleza? Então, a diferença de caminhos tem que ser M igual a 1, λ sobre 2, M igual a 3, 3 λ sobre 2, M igual a 5, 5 λ sobre 2, e por aí vai. Tá. Isso aqui é só para a gente lembrar, né? Isso tem a ver com a defase da reina das ondas e tal, e inclusive isso vale desse jeito se as ondas estão em fase. Só que aí a gente vai ter que lembrar, brincadeirinha, da inversão de fase. Então, o que você tem que lembrar? Numa situação dessa, quando que é a inversão de fase? Tem dois fenômenos rolando aqui. Reflexão, tipo aqui, ó, onda reflete, não é isso? E tem refração, tipo aqui, essa parte vem e refrata. Na refração nunca tem inversão na fase da onda, beleza? Mas na reflexão pode ter, não é isso? Na reflexão vai ter quando? Quando a reflexão ocorrer do meio menos reflingente, ou seja, do menor índice para o meio mais reflingente, o meio de maior índice. E olha aqui a brincadeira, ó. Acabou de rolar isso nesse ponto aqui, cara. Nesse ponto aqui tem uma reflexão com inversão de fase. Mas, aqui, a inversão na fase da onda. Por quê? Porque eu estou refletindo do ar, lembra aí, ó, aqui é ar, aqui é ar. Então, eu estou refletindo do meio, de menor n, o meio menos reflingente, para o mais reflingente, né? Na superfície que separa o meio menos reflingente do mais reflingente. Então, aqui tem uma inversão de fase. E a única que vai ter, porque se for ver aqui, ó, aqui é uma reflexão. Só que é uma reflexão do meio mais reflingente, aqui, ó, da lente, que vale 1,5, para o ar. Não rola. Inversão na fase. Aqui, uma reflexão, que é do menos reflingente para o mais reflingente, tem inversão na fase. E o resto são tudo refração, refração, refração. Na refração, não tem inversão de fase. Então, há uma inversão de fase. O que acontece quando isso rola? As condições trocam, né? Se tem uma inversão de fase, eu desloquei uma onda em relação à outra, de meio lambda, né? Então, agora, a condição de interferência construtiva vira essa, e a condição de interferência destrutiva vira aquela. Lembrou da brincadeira? Então, para esse nosso programa, como tem uma inversão de fase, vai ser o seguinte, eu quero interferências destrutivas, porque ele fala dos pontos escuros. Ele fala aí que são 50 interferências destrutivas, né? Qual que vai ser a minha equação agora? Se a interferência destrutiva, com uma inversão de fase, a equação é a diferença de caminhos, destrutiva com a inversão de fase. Então, a relação é a construtiva, tem que ser um múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Esse M aqui, inteiro, natural. Beleza? Tá. Qual que é a diferença de caminhos? A gente conversou já. Vai ser duas vezes, justamente, se a espessura que eu quero achar é uma aproximação. Beleza? Então, aqui vai ficar 2D é igual a M lambda. Fechou? O D é o que eu quero achar. O lambda eu tenho. Que M que eu vou utilizar aqui? Qual que é a ordem dessa interferência? M igual a 50, né? Se a gente fala dos 50 améis. Quando a gente está aqui, então, bem no centro, a gente vai colocar, justamente, a interferência de ordem 50. E o lambda, ele deu. Aí, uma observação que a gente tem que fazer. O lambda, ele deu no ar. Mas, espera aí. Essa diferença de caminhos, ela é percorrida no ar mesmo. Porque tem caso que é diferente, hein? Pode ser que essa diferença de caminhos fosse percorrida dentro desse meio. E aí, se muda o meio, muda o comprimento de onda. Tem que ter mais cuidado. Como ele deu o comprimento de onda no ar. E essa diferença de caminhos que eu estou equacionando aqui, ela é percorrida no ar. Então, está limpo. Não preciso fazer nada, não. Então, é só a gente fazer essa continha. Como é que fica aí? 2D é igual a 50 vezes o lambda, 599 nanômetros. 599 nanômetros. Então, fechou. 50 vezes isso, divide por 2. Você vai ver que esse D aí, ó. Vai dar mais ou menos, fazendo essa conta desse jeito, 14.700 nanômetros. Que eu posso dividir por 1.000. 1, 2, 3, 14,7. O nanômetro, que é 10 a menos 9. Se eu arranco o 1.000 dele, fica 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o micrômetro. Beleza? Então, esse D, meu, já vou colocar aqui, então. Então, eu vou obter um D. que é aproximadamente 14,7 micrômetros. Fechou? Se você agarrou um pouco ali, o que eu fiz foi o seguinte, hein? Vocês têm que saber. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Nano é o prefixo para dizer menos 9. E 1 micrômetro, 1 micrômetro, é 10 a menos 6 metros. Fechou? Então, o que eu fiz foi fazer um nanômetro, virar o quê? Um micrômetro. O que aparece aí? Arranco 1.000. Se eu dividir esse cara por 1.000, o 14.700 vira 14,7. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Valeu. Se inscrevam no canal para continuar acompanhando essa resolução das provas do ITA. E até a próxima aula. E até a próxima aula.